Qual é a ideia família Voscoi Treinos no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bem família, hoje vamos levar aqui um carro, né? Tá aqui o nosso Brada, o dono do carro Não, não é este? Este é Heradek, esta é minha? Como é que é irmão? Tranquilo, estamos aí com o nosso Brada, Zé Renato É o dono do carro amestruado do vídeo passado, né? Vocês já sabem, fizemos aquele grafite, o demônio do amestruado E pronto, mano, o que achaste do grafite agora sendo uma coisa? Pronto, tá, mano, agora que eu sou uma coisa Já recebeste comentários? Já ouvi O que é que quiseram? Outro mundo É um demônio Mas pronto família Já Muitos de vocês estavam a perguntar também que era como é que o carro andava e etc, etc Então hoje vamos fazer a review aqui do carro do homem Mano, vamos falar aqui um bocadinho Diz-me só uma coisa Tu já tens o carro há quanto tempo, mais ou menos? Tenho 25 anos Então tenho eu destes meus da 7 Destes teus da 7 Destes teus da 7, já lá vão... Mas aponta-me um pouco Também não há pessoas... Deixem outros comentários Mas pronto E porquê este carro, mano? Porquê um Coupé? Mano, a minha primeira onda foi um Coupé E foi montando na minha maneira, pintei, barras, tudo A nível de alterações, o que é que tu já fizeste aqui assim? Agora, como ele está agora? Coupé de cultura, jantes, bancos, motor, estou sempre a trocar motor Bem, viemos aqui para um outro sítio só, né? Depois já voltamos lá para aquele outro lado para começar a puxar Mas pronto, irmão Então, diz-me lá assim O que é que tens aqui? Que motor é este? Tipo, é um AJ que é? Um AJ1 ou 2? Este é um 2 Um AJ2 Que motor é que tens aqui? Conta com D15B2 Portador original Só adicionei uma admissão ESI Tem uma boleta B20 Injetores VTI Caixa com KPN Com puxadazinha Ok, ok Coletorzinhos artesanais Mandar-te fazer em casa Nesse caso, não são aqueles básicos que se compra aí, né? O pessoal não consegue comprar isso O pessoal não anda É o quê? É o quê? É pado Mano Têm, olha Progredos, ótica, essas coisas assim Então, diz-me lá Uma coisa, irmão O projeto está acabado? Não está? Não Qual é o... Isto não é uma começou, irmão Qual era o teu objetivo de projeto para isto? K ou K24 K20 ou K24? Sim Um ou outro Ok Então, estimativa, né? Isto é sempre um bocado injusto Mas o gajo nunca sabe Mas estimativa Para quantos cavalos é que tu achas que isto está? 120 120 cavalitos? Está bem para 120 cavalos Já bateste em quem? Em que carros? Nunca puxaste quantos carros aqui? Sim Como vocês veem, é uma receita básica, né? Nada de outro mundo É uma receita básica E que resulta Está aqui Durabilidade também E pronto É o que é Está a ponto Claro, não tens campo, não tens nada Nada Pronto Como podem ver É o que é O motor está com saúde Para isso, irmão Vamos lá Voltar para o outro lado Vamos fazer aqui uma de São Gocu E vamos depois começar a ver Bora Vamos falar muito, né? Muito falar, mano Estou querendo Quero mais é fazer a arroaça Quero mais é fazer a arroaça, né? Bora, bora Já vê que era a arroaça Mas pronto Fiquem aí com os techs do carro E depois Vamos lá Vamos ir para a arroaça Vemos Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Oh, tchau. Oh, tchau. Oh, tchau. Bem, como puderam ver o carro a mandar tiros, como é que é, irmão? Mano, a gente gosta da roça rima, ó. Doida da roça, então bora lá, bora, vai. Como puderam ver, família? Não sou eu, eu sou. O gás gosta, ele manda. Ou não, irmão? Já sabes. Bem, família. E é isso. Isso foi mais um vídeo. Se vocês curtiram, deixem um like, subscrevam o canal e já sabem qual é a ideia, família. É como, irmão? Dá-lhe, então. Bora. É sim. DEM